Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente do Brasil e do mundo. Bem, estamos aqui hoje para apresentar o Unbox daqui da Amazon do Sony MDR-1000XB CE7 ele é um headphone um fone de ouvido ou um casco, como diz aqui na Espanha. Bem, lembrando galera participem se inscrevam, comentem na hora que eu chegar a mil inscritos vou sortear coisas de pequeno roupas, acessórios, cintas se o canal cresce mais a importância vai chegar a produtos como esse de alto nível no valor de 344 euros entre outros mais mas para isso eu preciso de ajuda de vocês com like nos vídeos, comentar, compartilhar e fazer o canal crescer então vamos nos aspectos o Unbox está aberto que eu quis provar mas vamos lá nos aspectos bem, vamos lá bem gente, estamos aqui para falar um pouco da Sony dos aspectos em gerais bem, ele o modelo MRD-1000 ele tem conexão mista e ilâmbrica conta com conector mini jack 3,5 acabado de pele sintética sobre espuma e polivetano como 276 gramas ele 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 tem um giro interno de 180 graus na parte dos fones ele tem duas cores bege e negro mate ele ele também ele ele tem o como fala nos códigos aptx com a versão mais recente 4.2 bluetooth né e ele também tem o controle tátil cabo jack jack off psc reduzindo o ruído o ruído do sinal de 12,50 centímetros e banhado em prata com cabo com conexão usb para carregar um mini conector estéreo é com uma chapa em ouro o sistema de de conexão com qualquer computador é botão um ano off de dois segundos tem que esperar e se pulsamos de novo botão o botão é o ano durante sete segundos ele vai reconhecer imediato imediatamente dependendo o dispositivo né e configurado automaticamente ou não tem uma voz feminina né bluetooth o modo bluetooth escreve a uma chave do sistema terminal que pede quatro dígitos por defeito que é 0,0,0 que está para escutar música ele ele tem oito ele pode se conectar em oito dispositivos com uma distância comprovada em teoria de 32 a 30 metros mediante nfc e também ele tem uma tecnologia que chama ldc com qualidades ria rs ou rai rs 96k hz 24 bits acd e 44.1 k hz 16 bits ele também ele também tem ele tem muitas coisas né eu estou aqui comentando com vocês e vamos vamos em outros aspectos né ele tem controle gestual que seria a parte do da lateral dele que você pode reduzir o som ou não né a bateria dele dura 20 horas mas os resultados são de 12 horas em pleno rendimento o máximo da fábrica é 20 horas com constelação de ruído ativada e 22 com ela desativada em uma a bateria demora 4 horas para carregar o preço quando ele foi de entrada foi 400 euros 400 dólares agora está por 340 ou 350 dólares uma coisa assim e alguma coisa a mais e claro ele tem vamos ver se faltou algum detalhe bem agora vamos vamos abrir o a caixa bem som autêntico pele de luxo pronto para viajar ele tem prêmios né ele tem eu vou mostrar os prêmios dele um momento bem eu provei ele dois dias três dias é espetacular o porque assim eu tive o Monster eu tive o J Beard que é para esporte né o Monster é pequeno dói o ouvido tive outro que eu não lembro agora é é para vocês verem né bem eu vou explicar é fiquei assombrado com a tecnologia dele né ele ele proporciona ela assim não é 100% porque também a tua cabeça não vai aguentar 100% de cancelação de ruído dizem que ele alguns dizem que é superior ao Boss né 35 e o 100 Harder que eu não sei se estou pronunciando bem que é o P550 esses são os três aí né tem outro agora que lançou mas isso aí já é outra história 500 pau mas resumindo é tive problema ele não se conecta bem nos dois iPhones 7 Plus que eu tenho não se conecta bem ele estava conectando no meu iPad agora não está conectando mais no computador não está conectando não sei se é um problema dele eu tentei de tudo com os telefones não deu certo vou tentar ainda é um produto que vale a pena mas claro tem que se conectar ao celular porque depois né porque a intenção é não usar cabo tá livre ir na academia e outra coisa com o cabo ele só cancela o ruído você tapa ele cancela e você escuta a pessoa mas trocar de música e baixar o volume baixar o volume você pode mas trocar de música tem que ser no celular quando está com o cabo então quer dizer o que ele perde as funções tátios tati tote dele então vocês tem que ele tem que estar sem o cabo para ter 100% o funcionamento tátio mas é isso aí gente é um produto desculpem de não ter que ele estava tudo fechado eu tive que provar né bem gente desculpa aí dei um problema aqui não sei do que tive que tirar a cabeça também que está um calor aqui lembrando no meu ponto de vista eu observei um montão de comentários ele é elegante bonito moderno o Bose 35 que com forte uma coisa assim ele você tem que trocar ele não tem não é inteligente e ele é 4.0 dizem que é 4.1 na verdade ele é a versão 25 atualizada a bluetooth dizem que é 4.0 não 4.1 esse é 4.1 e o Sennheiser parece que é 4.2 mas o Sennheiser nos Estados Unidos na Alemanha na Inglaterra na Espanha são menos vendidos mas tem menos reclamação do que o Bose e esse mas eu até agora com esse vi que a tecnologia está excelente para estudar para quem vive como aqui na Europa que é cheio de prédios então você não é como aí no Brasil que é uma casa e o máximo que você vai escutar vai ser 2 ou 3 vizinhos então aqui você vai ter um montão de vizinhos e também agora tem uma filha maravilhosa então para cancelar aquele chorinho dela de fundo se ela chora perto eu escuto um pouco claro não vai escutar a minha coisa é tirar porque não é 100% se escuta um pouco claro mas é impressionante gostei da tecnologia vale a pena a qualidade de som todo mundo diz que o Bluetooth perde olha eu não sou um profissional do tema acredito eu claro que com o cabo e por mesmo preço você vai ter um melhor recurso de som né de maior qualidade mas é válido porque você eu posso estar aqui vendo vamos supor se ele conecta coisa que esse aqui está com problema porque se conecta outra coisa que ele põe na descrição que ele conecta em 8 dispositivos tem gente aí comentando que o máximo é 2 ou 1 é um pouco complicado eu vou ver isso eu vou trocar o modelo vou provar outro mas voltando o tema vale a pena legal mas claro gosto é gosto né as vezes a pessoa vai gostar de outro modelo desse eu acredito que esse modelo tá tá bom ele tá valendo 340 tem o Boss 297 só que já eu vejo você tem que pegar o celular pra trocar de música eu acho um pouco mais mas isso aqui é moderno você vamos supor eu tô escutando o vídeo que coisa do raciocínio que eu faltei vou pro quarto né eu saio aqui na porta da minha casa se for pra escada escuto o vídeo e ele tem um mau alcance dizem aí com 30 metros né mas é isso aí gente valeu pelo ver o vídeo lembrando que compartilhem pro canal crescer se cresce eu vou dar coisas caras mas pra isso eu tenho que ter a ajuda de vocês venham venham traz a gente sem fake falso traz o seu fake faz comentário vamos divertir vamos crescer e esse povo aí dos youtubers grandes eles não vão dar porra nenhuma e aqui não é promessa de político não aqui a metade da minha no meu lucro que eu não tenho lucro vai ser pro meus fãs ou pra galera que me dá o apoio aí e eu vejo eu tenho um canal aí que do Brasil que chama otário né e ele vende produtos então ele fala assim se você compra produtos no meu canal pra ajudar mentira se tem público ele tem 600 mil público isso gera algum dinheiro claro que ele deve gastar muito pra fazer os vídeos dele como eu não tenho edição essas coisas por isso que eu falo aí também se acaso eu crescer eu vou ter edição vou fazer um curso vou melhorar os vídeos meus vídeos são caseiros mas claro são de boas intenções eu abri meu canal em 2007 sem pretensões não quero ser famoso quero só fazer a alegria do povo e também comprar coisas pra mim mas aí o cara faz boneco uns bonecos baratos umas camisas não sei uns copos e vende pelo preço mais caro e fala que está ajudando o canal dele eu acho que só de você estar no meu canal e comentar e dar like e compartilhar isso pra mim já vale mais do que um milhão e claro o cara está é a mesma coisa começar umas camisinhas powder aqui barata e vender compra por um euro e vende por cinco euro no meu caso não no meu caso eu vou dar camisa e não vou pedir nada pra ninguém vou enviar na porta da casa das pessoas mas isso é gente sem mais delongas até a próxima e obrigado por ver o vídeo até mais tchau